Que questão bacana aqui, galera, ó! A imagem representa uma conta armada de subtração de dois números inteiros, cada um com três algarismos. Nesta conta, x representa o algarismo da unidade do minuendo, que é o mesmo da centena do resultado. E y representa o algarismo da centena do minuendo. Bem, galera, nós temos aqui uma subtração aqui, não é isso? Uma subtração, nós temos dois números aqui e nós temos a subtração. Nós temos aqui o nosso minuendo, nós temos aqui o nosso subtraindo, e temos também aqui, galera, a nossa diferença, diferença aqui, diferença. Nós temos essas três situações aqui, ok? Então, o que acontece, ó! y0x menos 137 igual a x68. Galera, eu pergunto para vocês, qual o número aqui, ó! Que eu subtraio 7, dá igual a 8? É um 15, né, galera? Mas aqui tem como ser 15, ó! Você tem que pegar aqui, ó! Qual o número? x, que eu tiro o 7, é igual a 8, galera! Isto aqui é igual a quanto? Passando o 7 para lá, é igual a 15! Só que o x não pode ser 15! Por quê? Porque x só tem um único algarismo! Isso quer dizer que ele pediu 10 emprestado aqui, ó! Das dezenas, ok? Então, o nosso x necessariamente tem que ser o quê, ó! Vamos pedir o 10 emprestado, né? 10 mais 5 dá 15! Então, é 5! É a mesma coisa de 10 mais 5, que dá 15! Não é isso? Então, ele pediu emprestado esses 10 aqui, então, o número x é igual a 5! Então, o x aqui, na verdade, galera, é igual a 5! Portanto, a nossa pontinha fica assim, ó! y, 0, 5, menos 1, 3, 7, aqui, ó! 5, 6, 8! Agora ficou fácil, né, galera? Vamos fazer a nossa subtração aqui, ó! Normalmente, para a gente aqui encontrar o valor de y, tudo bem? Ó! 7 para 15, 8! Vai 1 aqui, ó! 4 para 10, 6! Vai 1 aqui, ó! Beleza? Agora ficou o seguinte, ó! y, menos 2! y, menos 2! Ok? Isso tem que dar igual a quanto? Só 5, galera! Beleza? Então, o nosso y aqui, ó! Facilmente dá para a gente entender que é 5 mais 2! Que é igual a quanto? 7! Que é a nossa resposta aqui, galera! Nosso item de aqui, da nossa questão! Valeu, pessoal! Muito obrigado e até a próxima!